Boa, boa, boa. Já fica de olho aí, hein, alicate. C, a cuca... Aí tá isso, tá ligado, Broncos? O bagulho é essa parada mesmo, ó. É, mano, o bagulho dá até uma sensação aí um pouco aí, tá ligado? Ah, e aí, tropa? Todo mundo pronto aí já, mano? Colocaram tudo ali, os caixões ali já, tudo certo? Ah, mas tá pronto, né, cabeça? Tá ligado? Daquele jeitão, afirma na barriga, mas tá suave. Não, fechou. Enfim, mano, por mais que hoje aí, mano, a gente vai pegar, tá? Por mais que esses caixões aí sejam simbólicos aí, simboliza cada um da tropa, mano, que já morreu, tá ligado? Então não é porque só tá simbolizando que a gente não vai tomar cuidado. A gente vai tomar cuidado sim, tio. Eu quero que a gente tome o máximo de cuidado possível pra não acontecer nenhum tipo de acidente ou incidente, nada do tipo, tá ligado, mano? Hoje é um dia, mano, pra ser um dia de homenagens, tá? Hoje é um dia pra gente relembrar os nossos amigos que já não estão mais entre nós, tá ligado, tropa? Fechou, mano? Posso botar com vocês aí no bagulho? Com a mesma cabeça, tá ligado? Responsabilidade 100% no bagulho, filho. É, cabeça, pode ficar tranquilo aí. A gente vai dirigir, vai cuidar aí. Tranquilo, mano. Então demorou então, mano. Vamos que vamos aí começar essa passeatra que a homenagem aí pra eles vai ser bonita. E aí 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 Sai da frente, porra Ô, amigão Ué, Brox, dá uma acelerada a mais aí, tio Ah, cara folgado, cabeça Não quer sair ali não, tio Pera aí, eu vou lá falar com ele Ixi, mano Só o cara tirar o caminhão ali pra nós poder passar, mano Tamo com o caixão com os bagulho e tudo aqui E aí, malucão Se você não tirar o bagulho, não vai arrebentar a sua cara aqui, tio Essa ideia vai ser essa, tá ligado? Vai ou não vai? Vou dar um tiro na sua fúcia, mano Não vou tirar nada aqui não, rapaz Já deu Não vou tirar nada não Vocês vão esperar Eu encher os tanques de gasolina, entendeu? Tira logo, irmão Pera aí, bro Você vai me obrigar? Não vou tirar nada não Não, 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 não Aê Faz no bagulho, mano Hoje é um dia aí, tá ligado? Como eu disse pra vocês Sem dor de cabeça, sem B, ó Tá ligado? E aí, irmão Tira o caminhão aí pra nós poder passar ali Tamo ali com o caixão ali Nós só quer passar ali pro bagulho das homenagens, tá ligado? Aí, ó Primeiramente eu não sou seu irmão, entendeu? Nem família eu tenho Você tá vendo aí? Não, aí, ó O negócio tá com a banheira no chão É que eu tô enchendo o tanque de gasolina do posto Então vocês vão espelhar aí, meu Vocês espelham aí Depois a gente faz o negócio Esse espaço aí Viu, hein? Aê, amigão Hoje eu não tô querendo perder minha paciência, não, tá? Você não vai sair? É isso mesmo, tio? Não, eu não vou sair, não Você não já entendeu? Vai ter que expirar Demora um... Ah, vai ser rapidinho Quarenta minutos Quarenta minutos? Pera aí, então Tô afim de dor de cabeça, não Você não tá querendo? Você não tá querendo? Toca aqui seu combustível aqui, ó Ó, seu combustível aí, pô Você não quer? O que é isso, meu? O que é isso é o caramba, ó Pronto, pronto, pronto Aê, você tá encharcadinho de gasolina, fião Tá encharcado de gasolina Qual vai ser? Eu vou te dar uma opção só Só uma opção Ou você sai daqui agora Ou eu vou pegar e eu vou acender, fião É logo um fósforo aqui Você pegar fogo E aí, qual vai ser? Aí Eu tô saindo porque eu quero Não é porque você fez isso aí, não, hein É, não? Então sai voado Vai, tiozão De brincadeira, ladrão Tá mentirando? Tá de sacanagem E aí, tropa? Ué, cabeça Porque não posso ser o maluco logo, tio Não é dessa não, mano Vamos continuar em homenagem Bora E aí, tá mentirando? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Acho que tá todo mundo me ouvindo, né? É, meus amigos Hoje Hoje estamos aqui Nesse dia Pra gente poder aí Homenagear, né Os nossos Nossos irmãos aí Que já se foram Esperamos que eles estejam Em um lugar melhor hoje Esperamos aí Que eles estejam aí, né Lado a lado Lado do nosso Nosso querido senhor E Hoje estamos aqui Pra poder homenagear Todos que a gente perdeu Vugo menor Calma, tropa Calma, tropa Calma, tropa Calma, menor Reage menor Menor, reage, pô Vai, menor Reage menor Vai, vai Vai, vai, cabeça Vai Dois Três Quatro Calma, gente Calma, gente Pô, eu tô tentando Tá funcionando Calma, calma Menor, menor Dois Três Menor, vai Vugo Cris Dogue Ai, cabeça Voltou Ai, cabeça Vem aqui, mano Quem é que tá aí, mano? Cabeça Aí, cabe Não Não Não, 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 não Tropa Vira ele Vira, vira, vira Vira Não, não, não Cris Dogue não, mano Cris Dogue não Vira ele, tio Mano, quebra a mola A trave é pequena Mas vale a pena Se salva a cabeça É o quê? Vitruzzo Vitruzzo Fuzile em ele Quebra a mola Quebra a mola Não Jamais será esquecida Nosso irmão Samambaia É sobre o Samambaia O Samambaia, cabeça Ele morreu Samambaia Decidiu aí, mano Ser Ser Se despedir daqui, né? Por esse lugar aqui Então, meu parceiro Hoje É um dia triste Mas também, mano É um dia aí que Vai ficar na memória Aí o cara aí Fez bastante Corre com nós Nosso parceirão, mano Nickzinho Todos aqueles Que a gente Jamais Jamais Esquecerá, mano Não só esses que eu falei Mas sim todos E eu falo pra vocês Falo pra todo mundo Aqui, comunidade Isso daqui É uma coisa que a gente Não gosta de fazer Mas é uma homenagem Que a gente faz Pros nossos irmãos Né não, tropa Né não, rapaziada É isso mesmo É isso mesmo Jamais serão esquecidos Nossos irmãos aí Jamais Jamais serão esquecidos Viva aqueles que já foram Viva É isso, pô Jamais serão Jamais serão esquecidos Hashtag A tropa é pra sempre, pô E essa homenagem não termina aqui E sim E sim com aquilo que eu preparei pra todos É isso, pô É a tropa Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Poder me orgulhar Ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara doidade já não sei o que fazer Tanta violência eu tenho medo de viver Moro na favela, sou muito desrespeitado Despreza e alegria que caminham lado a lado Faço o coração pra minha santa protetora Sou interrompido a tiro de metralhadora Tantos ricos moram numa casa grande e bela Pobre é humilhado e escurraçado na favela Bora, tio Abre aqui, ô guardinha Bora, comédia Abre essa porta aqui, tio Tá querendo me taxar de maluco, tio Bora, rapaz Abre aqui, mano Quero falar com a minha advogada, tio Cês tão querendo me taxar de maluco, tio Abre aqui, tio Bora, ô comédia Ô guardinha Abre aqui, tio Bora, tio Quero falar com a minha advogada, tio Bora, bora Chama a doutora aí, tio Bora, ô comédia Com licença, oficial Eu vim pra visitar o meu cliente Doutor Bruno Sou a doutora Chiara se apresentando Por gentileza Ok Vou liberar a cela aqui pra vocês Cela 8 Liberou Eu agradeço, tá bom? Muito obrigada Ai, vamos lá, né Senhor B Novidades? E aí, doutora Tá de cuchara, pô Tá querendo me deixar maluco De verdade, tio Pô, aqui em maior tempão A senhora já sumiu Aí já tem mais de uma semana Não dá um papo pra nós, tio Tão querendo me taxar de maluco Aqui, eu não sou maluco, não, tio E aí Como é que vai desenrolar esse B.O.I. De me tirar aqui desse 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 pinel aqui, tio Olha só Primeiramente Eu gostaria que o senhor Abaixasse o tom E ficasse mais calmo Porque esse tipo de comportamento Agressivo Não pega bem no seu processo Diante de um oficial, ok? Já entrei com um pedido Novamente de habeas corpus Pra ver se consigo Tirar desse manicômio Mas ainda não tive resposta Então mantenha calma Outro motivo da minha demora Foi porque eu estava Ocupada com outro cliente Também Estava com um problema Muito, muito grande Que me causou Até alguma represália É o meu outro cliente Você não deve conhecer É cabeça de fósforo Hã? A senhora falou o que? Cabeça de fróifo? É isso mesmo? Sim, isso mesmo É ele mesmo Das antigas, doutora O negócio é o seguinte, mano O cabeça de fróifo É o único que pode me ajudar A sair daqui, entendeu? O cara é fechamento meu Então peço que a senhora Entre em contato com ele aí Com uma rapidez aí Tá ligado, né, tio? Pra ver se ele me ajuda A sair daqui, tio Então entre em contato com ele Fala que ele me conhece, tio Entendeu? Calma, calma, calma Tá Você tá falando que ele te conhece Então eu posso falar sim Do senhor pra ele Mas como é que você é conhecido por ele? Assim, como que ele te conhece? Pode me dizer? Faz o seguinte, doutora Pega esse teu caderninho aí Anota aí, ó Tá ligado? O cabeça de fróifo Ele me conhece como O famoso do bonde do oito Tá ligado, mano? Desossador de linguiça Bagulho doido mesmo Certo, certo, certo Eu já entendi já Todos esses adjetivos Mas qual é o seu Como é que você chama? Um vulgo, né? Como ele te conhece? Nota aí, doutor Ele me conhece como A cara do freio da face O gelapé tá do lado Acelerando de face Sempre com o posto lotado MD na rede Muito calmo e abusado Orochi nas meresites Educar e arrumado Aquela cena A vida que se leva Não vai ser Orochi nas meresites